Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me proteges, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Eu li o Salmo 3, versos 1, 2 e 3. Amado, amada do Senhor Jesus, eu olho aqui o salmista, ele falando algo que nós devemos colocar como estilo de vida, como palavra-chave para tudo o que nós fizermos, palavra-chave para a nossa vida, andar de cabeça erguida, andar olhando para a frente, andar olhando para o alvo. Não importa o quanto você já tenha andado, se você seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, cedo ou tarde algo vai te fazer ficar desanimado, algo vai tentar convencê-lo a parar, a desistir, a abrir mão, a se entregar. E aqui o salmista, ele dá a certeza, lá no Salmo 3 e o verso de número 3, que é o Senhor que o sustenta. É o Senhor quem o ajuda a não baixar a cabeça. E eu quero dizer a você, amado, dizer a você, minha amada, quando o espírito de desânimo bater a sua porta, você não precisa nem deve atender. Você pode responder com a autoridade que há no Espírito Santo que habita em ti. Eu não vou atender você, desânimo. Eu vou manter a minha alegria em Deus. Deus está no controle da minha vida. Eu vou prosseguir. Nessa reflexão de hoje, minutos antes de nós orarmos, eu quero que essa palavra, ela fique entranhada no teu ser, enraizada na tua alma. Porque eu sei que nesse momento, muitas pessoas que estão me ouvindo, se acostumaram a andar de cabeça baixa. E eu não estou falando de levantar a cabeça para dizer desaforo, nem para andar de nariz empinado aí, como muitos que são movidos pelo orgulho, são pré-potentes, acreditam que são melhores do que todos ao seu redor. Não! Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma postura vitoriosa. Eu estou falando a você, minha amada, que está me ouvindo, nesta manhã do dia de hoje, desta segunda-feira. A você, meu amado, que Deus, Ele te quer caminhando, olhando para a frente, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da tua fé. Aleluia! Não importa o que aconteça, mantenha a sua cabeça erguida. Não olhe para baixo, olhe para o alto. O salmista, ele dizia lá no Salmo 121 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Sabe o que acontece? O diabo, ele quer nos convencer a manter o foco nos problemas, nos obstáculos, nas impossibilidades, nas decepções, nas traições. O diabo, ele quer você de cabeça baixa, olhando para o que deu errado. E quando você deixa tudo isso te puxar para baixo, você começa agora a assumir uma postura negativa e eu quero dizer algo a você que é disso, o Senhor não se agrada. Nessa postura negativa, postura de derrotado, me parece que você é órfão, me parece que o teu Deus está morto. Deus hoje te sacode e diz assim, filha amada, levanta a tua cabeça, filho amado, levanta a tua cabeça. quando a gente olha para o chão, a gente não vê o que está lá na frente, a gente não vê os caminhos, a gente não vê direção. Aleluia! Aleluia! Eu me lembrei agora de algo que meu pai falava muito, eu pequena e cresci ouvindo ele dizer isso. Ele tinha, quando coronel da polícia, eu ainda muito pequena, acho que ele era capitão, não me lembro, ele tinha um motorista que era um pouquinho enrolado, era uma benção, a gente amava demais ele, mas ele era um pouquinho enrolado na direção. Eita, jogava por cima das lombadas, pelo meio fio, freava em cima dos carros na frente, uma beleza. Aí o pai não fazia, fulano, visão ampla, visão ampla, olha para frente, olha para a visão geral do trânsito, do que está acontecendo, olha as placas, olha o semáforo, olha tudo que você só está olhando para baixo, homem. É só para você perceber o que acontece quando a gente não tem uma visão ampla, quando a gente não anda de cabeça erguida. Você começa agora a olhar apenas para baixo e se atrapalhar na sua caminhada. Quando a gente está de cabeça baixa, a gente só enxerga o chão, só enxerga o capim do chão, o pó da terra, mas se nós estamos de cabeça erguida, nós enxergamos os céus, as árvores, as aves, as estrelas. Sabe o que isso significa? Quando a gente olha para baixo, a gente só enxerga o visível, o palpável, a mesmice de sempre. Mas quando a gente olha para cima, a gente enxerga o invisível, aquilo além do que o olho nunca viu, nem o ouvido nunca ouviu. Nessa manhã, eu digo a você, inspirada em Deus, mude de postura. Eu não sei como você tem andado na sua caminhada, na sua jornada. Talvez você é aquela pessoa que anda de cabeça baixa e que muitos já não suportam estar perto. Você sabia que nós temos alguns tipos de comportamento que são tóxicos, que fazem mal as pessoas ao nosso redor, que espantam as pessoas igual repelente, espantam os mosquitos? Temos comportamentos desagradáveis, murmuramos demais, repetimos as mesmas conversas tristes, as mesmas derrotas. A gente só conta desgraça, só conta dor, só conta tristeza. Me parece que uma nuvem negra nos acompanha todo dia, todo tempo, o tempo todo. Em nome de Jesus, não deixe isso fazer parte da tua essência, a fazer parte de você. Retire essas palavras de tristeza da tua boca. Tristezas, todos nós temos. Decepções, todos nós passamos por elas. Traições, quem nunca foi traído? Dores emocionais, todos nós temos. Ah, não é só você que tem problemas e eu quero te lembrar isso aqui nessa manhã. e eu não estou falando de desabafar para uma pessoa próxima. Isso é bom, isso é saudável, faz bem para você. Você abriu seu coração para aquela pessoa que você confia, aquele amigo leal que você tem aqui na terra. aí sim, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que me parece que andam sobrecarregadas, que não lançaram ainda sobre o Senhor toda a sociedade como Ele nos ordena na sua palavra, mas que andam metralhando dores. Será que você tem sido assim? Será que você só sabe falar das suas dores? Será que você tem esse comportamento tóxico? Será que essa nuvem negra te acompanha e você ainda não repreendeu ela sobre a sua vida? Como é o teu comportamento? Eu te pergunto na manhã de hoje, você ouvinte que está aí comigo. Como você tem se comportado na sua caminhada? Ah, Clarícia, você está falando isso porque você não sabe. Você não sabe o que eu passo. você não sabe a minha dor. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu nem imagino qual o tamanho da sua dor. Mas Deus, Ele sabe de tudo. E a palavra de Deus nos garante que Ele não nos deixa ser provados além das nossas forças. Ou você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Ou você acha que o fato que você está levando é maior do que aquele que Deus proveu para você? Não. Eu quero dizer a você que você suporta e você vai suportar de cabeça erguida. Você vai suportar com postura de vencedor. Deus, Ele está dizendo mude a sua postura. Davi, Ele afirma aqui com muita convicção, Ele diz, Senhor, eu até tinha muitos motivos para andar de cabeça baixa. Eu até tenho muitos problemas. Ah, Senhor, eu trabalho tanto, eu estou tão cansada. Era para eu andar assim. Os meus adversários, veja o que Ele diz aqui, Leia aí, se você puder, na sua Bíblia. Senhor, muitos são os meus adversários, Deus. Senhor, tem um negócio contra mim muito grande. grande, eles se reúnem e se levantam contra mim. Eu tenho muitos motivos para andar assim, todo capenga. Muitos se rebelam contra mim, sabe o que é isso? Eles se reúnem, eles traçam planos para a minha derrota. aí o salmista fica desabafando, falando para Deus, oh Deus, tem até alguns que olham para mim e dizem assim, Deus, nunca o salvará. Quando você passa na rua, algumas pessoas dizem assim, aquele ali, Deus não vai fazer nada por ele, pela família dela, pelo marido dela, e Deus está nem aí para ela, até hoje nunca aconteceu nada. Era o que faziam aqui com o salmista. Deus nunca o salvará. Aí ele faz, mas oh Senhor, aleluia, tu és o meu escudo, que tu me protege disso tudo. Deus é o teu escudo, minha amada. Deus é o teu escudo, minha amada. Meu amado, é a tua proteção, meu amado, minha amada. Ele diz, tu és o meu escudo, que me protege disso tudo. Tu és a minha glória. Talvez aqui na terra, eu não tenha sido vitorioso em algumas batalhas. Aleluia, eu posso ter perdido aquela ali, eu posso ter perdido aquela lá, aquele negócio lá não foi do jeito que eu quis, aquilo lá não foi do jeito que eu planejei. Aleluia, mas eu não vou me sentir o perdedor, porque tu, Senhor, és a minha glória. E o meu maior troféu é ter o meu nome escrito no livro da vida. E isso, Senhor, me faz andar de cabeça erguida. É convicção da vitória. Acredite, meu amado, se você colocar sua confiança em Deus. Ele diz a você, eu te levantarei, eu te colocarei em lugares que você não alcançaria por si só. Aleluia. Tem gente que o desânimo está assim, Aleluia. Batendo na porta, diga assim, eu não lhe atendo, meu filho, pode importunar. Eu não abro a porta, eu não vou abrir essa porta, desânimo. Não deixe ele entrar, não deixe que os problemas te esgotem. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você, você está muito mais perto da bênção do que você imagina. Aleluia. Pode passar por esse teste do desânimo. Ergue a sua cabeça e diga, Senhor, eu vou em frente. Por quê? Ainda vem muita coisa boa aí. Eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Aleluia. Será que você pode profetizar? Será que você pode tomar posse dessa palavra? Cabeça erguida. Diga assim, eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Eu creio, Senhor. Eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Talvez você já está na idade bem avançada. E você diga assim, ah, Clarice, eu nunca fiz nada de incrível. Eu nunca fiz algo de diferente. Nunca aconteceu nada demais para mim. Minha vida foi uma mesmice recheada de derrotas. Eu não sei bem o que é que ainda pode vir. Ei, profeta, profetiza do Senhor. pode profetizar nessa manhã, pode tomar posse dessa palavra. Diga assim, eu vou caminhar de cabeça erguida e eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Olhe para a frente com fé, mas afirme isso diante do céu, diante do inferno, diante de si mesmo. crendo, tendo convicção do que você está falando. Olha o povo de Deus aqui, dizendo eu tomo posse e eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. A Claudia, a Suelen, a Diana. E quando eu falo os melhores anos, amado, eu não estou falando que vai ser do jeito que você quer, eu não estou falando que você vai ter um carro do ano, eu não estou falando que você vai ter uma casa na beira da praia, eu não estou falando que você vai fazer todas as viagens que você sonhou, eu não estou falando que você vai nadar em rios de dinheiro, ter tudo que você quer, não. Eu falo de fartura espiritual, eu falo de equilíbrio emocional, eu falo de intimidade com Deus, eu falo de frutificar dentro do seu lar, aleluia, eu falo de um casamento próspero e abençoado, eu falo de uma família liberta, uma família que brilha, que resplandece aqui na terra. Diga assim, eu tomo posse e eu viverei ainda os melhores anos da minha vida. Porque se Deus quiser dar a você tudo isso que eu acabei de falar, Ele dá e dá muito mais do que você pediu. Mas que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas, nós bem sabemos que elas nos serão acrescentadas.